MÚSICA Todo mundo aqui já sabe o que está em jogo no dia de hoje. É uma final de Copa. É tudo ou nada. Talvez alguns de vocês pensem que vão ter outras temporadas, outras finais, outras chances de vencer. Eu já pensei assim. Prestem atenção. Antes de pisarem no campo, perguntem para vocês mesmos quantas chances mais vocês vão ter, quantas temporadas mais até o futebol ser algo que vocês costumavam jogar. Vocês sabem? Antes eu pensava que eu ia jogar para sempre, mas não joguei. E vocês também não vão. Hoje, tudo o que importa é o que vocês conseguirem no campo junto com os seus irmãos. Eu carrego o peso dos meus arrependimentos todo dia, mas vocês não têm que passar por isso. Cada pique, cada dividida, cada passe, cada chute, imaginem que vão ser os últimos. Pode ser a sua primeira final de Copa, mas pode ser a última, pode ser a única final de Copa. Vençam. Eu acredito. Olha isso! Aqui é o que eu quero! Tchau.